Olá pessoal, olha pra vocês ver a criatividade do meu irmão em construir essa pocã. Aqui ele, poucas peças ele adquiriu, a maioria que ele próprio criou. Ficou perfeito gente, eu vou estar mostrando pra vocês o funcionamento dela. É uma pocã de esteira, muito bem feita. Aqui o que ele adquiriu de fora, foi simplesmente esses pistão e o motor. Alguns componentes aqui de dentro. Eu vou mostrar pra vocês aqui onde fica o motor dela. Ela funciona com óleo hidráulico, pra estar mexendo aqui a concha. Tá faltando ainda só ele fazer um lixamento aqui dessas partes onde foram soldadas. E fazer a pintura dessa parte de trás. Vocês vão ver aí o funcionamento dela. Ficou bacana pra danar. Olha só. Ela fazendo o trabalho dela aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha isso pessoal Se não é A pessoa ser muito inteligente Eu falar a verdade Fiquei impressionado Com a inteligência Aqui do meu irmão Ela ficou pesando De 12 a 15 quilos Bem pesada mesmo Igual eu falei Poucas peças ele comprou Adquiriu de fora Tudo aqui foi criado por ele Praticamente Olha só Ela dando um giro de 360 graus Bacana demais né pessoal E é isso aí galera Compartilhando aí com vocês Essa criatividade do meu irmão Deixe seu like aí no vídeo Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Valeu pessoal Tchau tchau